Nos dois próximos fins de semana, tem Balanço Geral Especial Direto de Aruanã. A festa vai acontecer na Arena Record, que já está quase pronta para receber os turistas com muita música e diversão. O Fred Silveira mostra pra você. Francisco veio de Goiânia e diz que acompanha todas as transmissões da Record direto de Aruanã. A Record. Pra ver o Divinão, você, o Fred Silveira, a Noela Queiroz divulgando lá. Toda estrutura. E vai ser tudo de bom esse mês, né? Até o final do mês, né? Francisco diz ainda que assistia e ficava ansioso pra também estar às margens do Araguaia. Não vi a hora de chegar aqui pra poder participar e ver o nosso pessoal da telespectador da empresa da Record. Agora me conta um negócio. Você assistindo lá, você ficava olhando essas praias assim, dá vontade de vir? Toda hora. Todo dia. Bem na hora, chega o dia pra me vir, né? Ao chegar em Aruanã, o comerciante veio direto ver de perto a estrutura da Arena Record. Maravilhosa. Show de bola. Vocês merecem. Vai arrebentar? Vai arrebentar. Quem também veio ver a nossa Arena foi o Luciano, que não perdeu um dia sequer das nossas transmissões. Veio tudo, né? O Araguaia aqui, como é que tá? Você conversando, brincando com as pessoas. Comendo. Comendo. Luciano aprovou a Arena Record e disse que melhor que assistir de casa é estar presente no evento. Show. Você vai estar aqui? Vou estar aqui, domingo, só vou embora à noite. Curtindo? Curtindo. De férias escolares, o Breno vai passar uns dias aqui na cidade. E lembra que no ano passado, ele até dançou junto com a gente na nossa Arena. Vai dançar esse ano de novo? Vou. Mesmo? Pode dançar? Gosto. Uma Arena pronta, é Breno na pista. É. A estrutura de 700 metros quadrados está sendo montada ao lado da Prefeitura de Aruanã, bem em frente à Praça Couto Magalhães, no mesmo local do ano passado. Será desse palco que o apresentador, Luares Ferreira, vai comandar as duas edições especiais do Balanço Geral, que vão ser transmitidas ao vivo, direto daqui, nos dias 13 e 20 de julho. O espaço tem capacidade para receber até 1.500 pessoas, que vão aproveitar toda essa estrutura para praticar esporte e também curtir música ao vivo e muita diversão. Além dessa estrutura montada aqui na cidade, esse ano a Record Goiás veio com uma novidade. Montou também uma outra estrutura. Essa foi montada na Praia do Cavalo 1, que fica bem aqui em frente. Dessa estrutura, os nossos repórteres vão fazer entradas ao vivo, acompanhando toda a movimentação da praia e sempre com a participação do nosso telespectador. A Aruanã tem hoje pouco mais de 10 mil habitantes, mas na temporada Araguaia, a cidade recebe mais de um milhão de pessoas. Com as transmissões da Record Goiás para todo o estado, Aruanã vai ser vista por outra multidão de pessoas, que talvez não podem vir curtir as águas desse rio tão lindo, mas vão ter a oportunidade de acompanhar tudo diariamente pela tela da emissora, que já virou a cara do Araguaia. E aí E aí E aí